Fala basicante, aqui é a Alana Marcelo do curso de manutenção de comunicações. E a gente está aqui hoje para apresentar para vocês o curso, o bom andamento do curso, como ele se mantém. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da escola, o patrono, a escola, a primeira transmissão do telétrofo, a primeira cia de transmissão, a rotina do aluno, a rotina do sargento, locais onde você vir, dúvidas e paradigmas. Digo a vocês que, no primeiro ano, com certeza não tem nenhum conhecimento dos quadros e serviços da SLOB, especificamente do quadro de manutenção de comunicações. Então fica aqui com a gente se você quiser descobrir mais sobre os recursos, o futuro curso, a arma do TNU. Olá, eu sou o aluno Castanho, do curso de manutenção de comunicações da Escola de Saúde de Logística. Eu vou falar um pouquinho da história da nossa escola, do que se refere à nossa QM, que é a manutenção de comunicações. E eu vou falar um pouquinho da história da escola de comunicações, que foi onde surgiu a nossa QM. No ano de 1908, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Afonso Pena, ele reorganizou o exército. E nesse modelo de reorganização, ele dividiu o exército em duas partes. A primeira frente seria o exército da ativa e a segunda frente seria o exército reservista. O exército da ativa, ele era composto pelo comando, pelos serviços e pelas armas. E na época só existiam quatro armas, que é as armas básicas, que é a infantaria e a cavalaria, e as armas de apoio, que é a artilharia e engenharia. E na época não existia a arma de comunicações. E o serviço que se aproximava de uma concepção de comunicações era o serviço de ordenança. O serviço de ordenança, ele era composto pelos capitões e tenentes, que eram responsáveis por transmitir às ordens os grandes comandos no canto de batalha. Em 1915, o exército passou por outra remodelação. Nessa remodelação, o serviço de engenharia foi transformado em serviço de engenharia e comunicações. E, além disso, foi criado um novo serviço, que era o serviço rádio telegráfico do exército. A atração do serviço de rádio telegráfico aumentou uma necessidade de militares capacitados para que soubessem operar essas redes rádio telegráficas, o que trouxe uma grande quantidade de militares para cá, para o Rio de Janeiro, além de que foram feitos concursos para recrutar militares que tivessem o conhecimento prévio dessas operações e tivessem sido formado em escola civis. Sabendo dessas necessidades de encontrar militares capacidades que soubessem acompanhar essas constantes evoluções do exército, o general de divisão Manoel Lopes Caneiro da Fontoura, no dia 1º de julho, criou 100 instituições de transmissão da primeira região militar, com a finalidade de formar telegrafistas, radiotelagrafistas e sinaleiros. Em 1926, desvinculou-se do Batalhão de Engenharia e passou a operar anexo à Escola das Armas, atual escola de aperfeiçoamento de oficiais, a ESAO. Em 1º de abril de 1935, recebeu a sede própria, na Avenida Duque de Caxias, número 325, que é hoje onde é a instalação do nosso curso, e é o novo prédio da CEDEX. Em 29 de fevereiro de 1936, passou a denominar o curso especial de transmissões, em 7 de abril de 1940, Escola de Transmissões. Sou a Elisandra, do curso de manutenção de comunicações aqui da ESLOG, e vou falar um pouquinho da linha, seguindo a linha cronológica, o fato da deflagração da Segunda Guerra Mundial e a entrada do Brasil. Isso trouxe profundas modificações no cenário da escola, que teve que se adaptar a essa nova realidade, com o avanço tecnológico, com o avanço do princípio da internet, e aí a gente teve a substituição do material, por materiais mais modernos, e também a preparação da equipe de instrução, que teve que se adaptar a essa nova realidade de ensino. Isso fez com que houvesse resultados excepcionais, principalmente para assuntos vitoriosos da primeira divisão de infantaria expedicionária, que estava atuando no campo de batalhas lá na Itália. Em 1953, a escola teve a sua nomenclatura modificada, ela passou a se chamar Escola de Comunicações, isso foi através de um ato do poder executivo. Em 1956, ela começou a acolher os frutos do seu desempenho e também da sua participação junto ao Exército Brasileiro e à sociedade. Isso fez com que ela ganhasse a sua bandeira Força Agraciada, com a ordem ao mérito militar. E também, em 1975, ela teve o seu estandarte incorporado ao patrimônio histórico e cultural. Em 1979, ela tinha como missão a formação de sargentos combatentes de comunicação. E a partir desse momento, ele foi transferido para a Escola das Armas, na ESA, em Três Corações. E aí, ficando encarregada apenas da formação dos sargentos de manutenção de comunicações. A escola também oferecia cursos de extensão e especialização para oficiais e praças do Exército, nas áreas de comunicação, informática e eletrônica. Ela também estava encarregada de acompanhar esses avanços tecnológicos e também da formulação da doutrina militar específica. Em 2006, a escola recebeu uma nova denominação. Ela passou a se chamar Escola Coronel e Jôni Corsetti, que foi uma pessoa essencial para o desenvolvimento da arma de comunicação e da telecomunicação no Brasil. Em 2010, ela teve a sua transferência aprovada. Agora, ela fazia parte do Centro de Instrução de Comunicações do... Em 2010, ela teve a sua sede e a sua transferência aprovada. Ela passou agora a estar localizada em Brasília, saindo do Rio de Janeiro. Isso fez com que as instalações e os laboratórios tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Em 2011, ela foi reinaugurada. A partir desse momento, a escola não ficava mais responsável pela formação dos sargentos de manutenção de comunicações. Ela ficava apenas responsável pelos cursos de extensão e especialização de oficiais e praças e aquelas outras atribuições que ela tinha anteriormente. A escola mantém o ritmo contínuo de realizações e acompanha os avanços tecnológicos. E também é responsável por manter viva a história do Marechal Rondon. Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Marechal Rondon. Ele é o patrão da arma de comunicações e nasceu em 5 de maio de 1865. Sendo o dia... A comemoração do dia das comunicações. Ele foi um engenheiro militar e também sertanista brasileiro. Ele começou jovem na carreira militar, aos 16 anos, e a sua vida ficou incumbida de duas missões, particularmente. A primeira é fazer com que a população indígena se integrasse à civilização brasileira. E a segunda é de conectar as fronteiras do Brasil e o sertão aos centros urbanos. Eu sou aluno triplo do curso de manutenção de comunicações aqui da Slog. Eu vou estar falando um pouco sobre a primeira transmissão telegráfica do Brasil e a primeira companhia de transmissão da FEB, que apoiou a primeira divisão expedicionária da FEB da Itália. A primeira transmissão telegráfica do Brasil tem suma importância para a criação da arma de comunicações e da QMS de manutenção de comunicações no futuro. Mas o que é um telegráfico, primeiramente? O telegráfico foi uma máquina criada no século XVIII, criada para transmitir mensagens a grandes instâncias e utilizavam códigos. O principal foi o código Morse. Muitos devem conhecer. A primeira transmissão telegráfica do Brasil foi realizada em 1851, pelo professor alemão Viram Schuck. Viria a ser o futuro barão de Capanema. O barão de Capanema é esse que dá o nome atual batalhão Escola de Comunicações aqui na Vila Militar, do Rio de Janeiro. Em 11 de maio de 1852, foi inaugurada a primeira linha telegráfica do Brasil, que impulsionou o uso do telegráfico no Brasil pela então corte. A linha possuía 4.300 metros e ligava o quartel-general do Exército até o Palácio da Quinta Boa Vista, que os cariocas já conhecem. O barão de Capanema é o atual símbolo dos avanços e das transmissões do telegráfico no Brasil e, como já foi dito anteriormente, dá o nome ao atual batalhão Escola de Comunicações aqui na Vila Militar do Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Batalhão de Engenheiros e Armas de Engenharia, que teve o papel decisivo para a criação da futura Armas de Comunicações. A criação do primeiro batalhão de engenheiros foi inspirada na participação da guerra do Paraguai, porque eram eles que desdobravam as estações telegráficas em campanha. Em 1908, o Exército foi reorganizado. O Batalhão de Engenheiros foi extinto e foi criado o Batalhão de Engenharia, no caso, criando a Armas de Engenharia. Em 1912, o primeiro batalhão de engenharia foi transferido para a Vila Militar. Entre 1921 e 1926, o Centro de Instrução de Transições funcionava na instalação do primeiro batalhão de engenharia, o qual contribuiu de forma determinante para a criação da Armas de Comunicações. Em 1935, o primeiro batalhão de engenharia foi transformado no primeiro batalhão de transmissões, que é o atual Bescom, aqui no Rio de Janeiro. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1943, a terceira companhia do primeiro batalhão de transmissões foi designada para compor a primeira divisão expedicionária, como a primeira companhia de transmissões da FEB. O comandante era o capitão da Armas de Engenharia, Mário da Silva Miranda. Possuía radiooperadores, criptógrafos, datilógrafos e telegrafistas e telefonistas, e mecânicos especializados para manutenção dos equipamentos, que futuramente veio a ser criada a QMS de Manutenção de Comunicações. Um fato importante, a primeira companhia de transmissão da FEB participou de toda a batalha da FEB, sem exceção. A primeira transmissão de rádio entre o Brasil e a Itália, teve uma grande consequência para a criação da Armas de Comunicações aqui no Brasil. Em 15 de setembro de 1944, a estação de rádio, CSR 399, operou pela primeira vez a campanha da Companhia de Rádio Internacional do Brasil. E é uma história bem interessante. O então general Mascarenha de Moraes, que viria a ser marechal pós-guerra, solicitou que as mensagens fossem entregas com mais rapidez ao Brasil, porque havia um delírio de pelo menos quatro dias para mensagem sem entrega, o que prejudicava a ação do Brasil em campanha. O primeiro tenente Hervé, que era o comandante dos destacadores de transmissões, fez um pedido pessoal ao general Willis Dale Krittenberg, que era o comandante das transmissões no teatro de operações. Ele pediu uma estação de rádio para que fosse feito o tráfego com o Brasil. O tenente Hervé, com seu pelotão, deslocou-se até Nápoles, longe do campo de batalha. E de lá trouxe a estação de rádio, que era gigantesca, e conseguiu executar o tráfego com o Brasil, de maneira de muito sucesso. A missão cumprida pelo tenente Hervé constitui-se como um marco para as comunicações do exército. Após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no dia 31 de janeiro de 1953, o termo transmissões foi substituído pela asignação de comunicações, e foi oficialmente criada a arma de comunicações no exército brasileiro. Como citado anteriormente, essa é a estação de rádio CSR 399, que o tenente Hervé e seu destacamento executou o tráfego com o Brasil. Era nada menos que um caminhão da GMC, um container e um equipamento rádio gigantesco na sua traseira. E este executava o tráfego com o Brasil, muito diferente do que é atualmente. Fala, basicante! Eu sou o terceiro Sargento Paz do curso de Manutenção de Comunicações aqui da Escola de Sargentos de Logística, a SLOG. E nesse curso, eu vou apresentar para você um pouco mais desse curso vibrante aqui da SLOG, e lógico, para você conhecer um pouco mais desse quadro do Exército Brasileiro. Para isso, eu vou chamar aqui alguns alunos do CFGS 2022, para mostrar um pouco para vocês do curso por dentro, e lógico, também para tirar as dúvidas que com certeza vocês têm aí. Por isso, eu já vou adiantando. Não tora aí nessa instrução, levanta, dá um tapa na cara e vem para esse vídeo aqui. Boa tarde, eu sou a minha 5035 Aviar, sou do curso de Manutenção de Comunicações. Nós estamos aqui na Alameda 1º de Júlio, mais conhecida como Alameda dos Cursos. Aqui atrás é o curso de Manutenção de Comunicações. À minha esquerda, o curso de Saúde. Mais lá à frente é o curso de Topografia. À minha direita, o curso de Intendência. E logo ali atrás, o curso de Música. Bom, aqui a gente está tendo a Operação Elo. Ali atrás do seu quadro, a gente tem a banda de música, responsável pela parte da recriação, na operação. E agora eu vou ficar responsável por falar para vocês um pouco da nossa rotina aqui dentro. Nossas atividades aqui começam bem cedo, principalmente para o pessoal da Escolinha. Eles têm que acordar mais cedo, se trocar, tomar café e já ir para a Escolinha de Corrida. Enquanto os outros alunos, eles podem acordar um pouco mais tarde e ir direto para o café. Logo após isso, a gente tem o TFM comum, que todos fazem. Rampo, basicante, vamos lá. O bisu máximo do segundo ano. Ser atleta. Todo mundo acordado? De pé um dois, sentado um dois. Acorda, acorda. Bisu, ser atleta no segundo ano. Por quê? Primeiro, você vai ganhar dois pontos de média ao final do curso, ao final do segundo ano, na sua média final de TFM. O que é muita coisa. E segundo, para quem quer fazer o calção preto mais para frente, durante a carreira, é muito caso, pois todas as competições que você vai fazer no segundo ano, podem entrar para a sua ficha. Os atletas têm alguns benefícios durante a formação aqui, durante o TFM, no segundo ano. Primeiro, eles fazem treinos específicos para a sua modalidade. Por exemplo, eu sou atleta de orientação, faço alguns treinos específicos dentro do eslogue, de corrida, de treinamento de se orientar no terreno e também pratico algumas atividades em outras OEMs. Mas existem outras modalidades também, como corrida, rústica, tem a corrida convencional, natação, vôlei e outras atividades, outros esportes. É isso aí. Então, lembrando que o TFM, ele é dividido para os atletas e para as pessoas que fazem atividades comuns. E também lembrando que a escolinha aqui, elas são para as maiores dificuldades, que são barra, corrida e natação. Então, depois do TFM, a gente vem para as instruções, que acontecem aqui nos cursos, ficamos aqui até mais ou menos meio-dia e depois disso a gente vai para o almoço. Logo depois do almoço, a gente retoma para cá para o curso, retoma as instruções novamente e só depois, por volta de umas 4h30, 5h, a gente é liberado de novo. Mas aí a gente vai para a biblioteca ou a gente também pode estudar no alojamento através do EB-Aula, que é uma plataforma de ensino à distância. A gente executa tarefas, então, pelo computador. Agora que vocês já conhecem um pouco da nossa rotina, eu vou mostrar para vocês um pouco das nossas instalações. Agora nós estamos na sala de elétrica. É aqui que nós aprendemos os conceitos básicos de eletricidade, como, por exemplo, a capacidade dos disjuntores. Aqui é o cálculo do amperímetro e do voltímetro. E aqui a gente pode observar uma instalação elétrica. Nós também utilizamos diversos equipamentos aqui, como vocês podem ver aqui nessa mesa. Agora nós estamos na sala de eletrônica. Essa é a principal sala para a nossa formação. Porque aqui a gente aprende funções que a gente vai praticar durante toda a nossa vida. Aqui a gente também aprende a fazer a manutenção nas placas eletrônicas, nos rádios, no APX e também no REROS. Agora nós podemos ver o aluno Hüegner fazendo a manutenção do rádio que nós utilizamos. Música Se inscreva no canal Fala basicante, eu sou o terceiro sargento paz do curso de manutenção de comunicações Aqui da escola de sargentos de logística Hoje nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco do que é o curso de manutenção de comunicações E se claro, for da sua vontade, com certeza você vai ver que é um curso vibrante aqui da Eslog E que você tem muito a ganhar na carreira do comunicante Lógico, manutenção de comunicações Tá, voltei aqui agora para explicar essa dúvida que muita gente tem Principalmente quando está no básico e eu mesmo tinha Afinal de contas, qual é a diferença principal entre o sargento de manutenção de comunicações E o sargento de comunicações, lógico, da parte combatente? Existe uma grande diferença? Olha, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que sim, existe uma grande diferença Principalmente na sua base curricular O sargento de manutenção de comunicações tem um amplo conhecimento Na parte de elétrica, na parte de eletrônica, na parte de informática E lógico, também na parte do rádio E que o sargento também ali de comunicações pode até ver, mas muito superficialmente O sargento de manutenção de comunicações trabalha na tropa principalmente na área de manutenção Sim, lógico, como já sugere o nome, a parte de manutenção de comunicações A parte da manutenção, seja de primeiro, segundo, terceiro ou quarto escalão É muito forte para o sargento de comunicações É interessante dizer também que o sargento de manutenção de comunicações Também exerce as funções que o sargento de comunicações da área combatente exerce É importante salientar que o sargento de manutenção de comunicações Pode exercer diferentes áreas dentro do quartel Na parte de elétrica, na parte de eletrônica, na parte de informática Como eu bem disse aqui no começo do vídeo Então sim, existe uma grande diferença Agora, o que é legal é que para quem gosta da parte operacional Da parte de comunicações O manutenção de comunicações, o terceiro sargento de manutenção de comunicações Também pega essa parte Eu, por exemplo, vou contar um pouco da minha experiência aqui para vocês Eu, como terceiro sargento, servia em Brasília antes de vir para a Eslog E trabalhei numa sessão de comunicações Fazendo manutenções nos rádios de primeiro escalão E também de segundo escalão E eu trabalhei numa sessão de comunicações na parte da manutenção dos rádios da sessão Então, além de eu fazer esse trabalho, eu também iria E eu também trabalhei numa sessão de comunicações Fazendo toda a parte de manutenção dos rádios de primeiro escalão E também trabalhei na parte operacional Por ser de manutenção de comunicações Nós também temos um conhecimento prévio para trabalhar nessa área Então, na operação BRICS, por exemplo, que ocorreu lá em Brasília Eu montei toda a parte de manutenção junto com o oficial de comunicações E o manutenção de contato está rápido para isso Então, para você que não quer perder essa parte operacional Da arma combatente de comunicações Tenha certeza que, como manutenção de comunicações Você também vai poder exercer E, lógico, também a parte de logística Que é tão importante para o exército brasileiro Lembre-se Sem a logística, a gente não se mantém no combate Uma outra experiência que eu também tive na carreira Foi poder trabalhar como chefe do PO Que é o Pelotão de Obras Então, por ter esse conhecimento prévio na área de elétrica Que eu adquiri na época do meu curso de manutenção de comunicações Eu também pude chefiar o Pelotão de Obras Lá do 11 GAI, lá em Brasília Então, o manutenção de comunicações Ele tem algumas subdivisões maiores até um pouco Do que os nossos amigos lá da arma de comunicações Essa é uma questão até um pouco complexa Demanda um tempo maior para a gente conversar sobre isso Mas eu acho que já deu para esclarecer algumas dúvidas aqui Alguns pontos principais aqui para você Valeu! Eu sou o Long, novamente, do curso de manutenção de comunicações E agora eu vou falar um pouco mais sobre a grade do nosso curso Que era dividida basicamente em duas partes A parte das disciplinas comuns Que é onde todos os alunos da SLOG fazem Que é a parte de logística, português, inglês, metodologia e ensino superior Raciocinológico e estatística E essa todos os alunos da SLOG Que eu sei de uma escola de logística Devem fazer E tem a parte específica Que é a parte das disciplinas referentes ao curso de manutenção de comunicações Que são matérias específicas da nossa turma Do nosso quadro Que são manutenção de micro-redes Instalações elétricas Telefonia Eletrônica E elétrica Essas disciplinas são focadas basicamente No nosso trabalho, na nossa função na tropa Ou seja, depois de formado São as funções que nós vamos exercer nas OEMs e China Nas OEMs para onde vamos ser encaminhados após formado Também vou falar agora um pouco mais sobre os cursos específicos Que o manutenção de CON O sargento de manutenção de CON pode fazer E a maioria deles são na SCOM Que é em Brasília E é onde fica a principal escola de formação técnica Após a formação Para o quadro de manutenção de comunicações E para o CON combatente também Bem como para outras armas e quadros de serviços Que fazem alguns cursos na SCOM também Primeiro vou falar um pouco mais sobre o curso avançado de eletrônica Que é basicamente para segundo e terceiro sargentos Um pouco mais experiente Com um pouco mais tempo de tropa Para se especializar um pouco mais Na sua carreira, na sua QMS Porque há uma demanda muito grande do Exército Em pessoas mais especializadas Por mais que às vezes não seja tão visto Não seja uma coisa tão falada É de suma importância Um técnico em eletrônica avançada Nas OEMs pelo Brasil Principalmente em biologas e parques Também tem o curso de eletricidade avançada Que é mais focado também para segundo e terceiro sargento Que assim como eletrônica Vai especializar um pouco mais O camarada ali que quer ser mais técnico Tem também o curso de telegrafia O curso de operador de comunicação audiovisual Que é mais para subtenentes E o sargento aperfeiçoado Ou seja, é um curso que demanda Uma experiência maior de tropa Demanda que o sargento já tenha Uma vivência muito mais na QMS Já tenha passado por diversos OEMs E precise, né? Tem essa necessidade de se aperfeiçoar, né? Agora eu vou falar um pouco mais Sobre o curso de proteção cibernética Que é um curso hoje em dia muito piruado E muito falado também pela mídia social Um assunto muito falado por todos Que levem... Que, por exemplo É um exército contra outro exército Primeiro tem o ataque cibernético Que vai roubar informações privilegiadas No ramo domiciliar Vamos falar assim No meio familiar No meio empresarial Vai roubar informações Roubar dados pessoais Então isso Para o maior exército É muito importante Manter o seu sujeito da sua tropa Manter o seu sujeito da sua tropa Manter o seu sujeito da sua pessoa Então o curso de proteção cibernética Ele é focado justamente para isso Para o sargento de manutenção de com E para o com combatente Se especializar nesse assunto E virar realmente um especialista Como se fosse um hacker ali Para proteger as nossas informações Para que não deixem brechas nos sistemas Que vazem informações nossas Falando agora sobre o curso De guerra eletrônica Que o sargento de manutenção de com Também pode fazer Alguns muitos têm essa dúvida Se pode ou não fazer E atualmente na última portaria O sargento de manutenção de com Também pode fazer O curso de guerra eletrônica E o curso de proteção cibernética Fugindo agora um pouco dessa parte Dos cursos específicos Do manutenção de com Também existe a possibilidade Do sargento de manutenção de comunicações Fazer o curso de controlo do tatuário Que é um curso feito em Taupaté Do CFX Que tira um pouco O sargento de manutenção de com Da sua área específica Da área de informática Da área mais de manutenção de com E leva ele um pouco mais Mais próximo da aviação Que é um curso muito interessante Que tem uma carga horária Totalmente diferente Um funcionamento totalmente diferente De um sargento comum Um sargento de manutenção de com Na sua área normal Eu sou a Polito Do curso de manutenção de comunicações Barra 2210log E eu vim aqui falar pra vocês Um pouco sobre os cursos operacionais Porque como todos já sabem Quem é da QMS Manutenção de Comunicações Também pode fazer cursos operacionais Bom, o primeiro curso Que vai aparecer pra vocês aí É o curso básico de montanhismo E também o guia de montanha avançado São cursos que acontecem em Minas Gerais E além desse Também temos o SESOP Que é o curso de saúde operacional Esse curso acontece aqui na SLOG Inclusive no decorrer do ano que vem Vocês vão verificar o pessoal do SESOP Aqui fazendo o curso e tal É muito vibrante Também temos o curso básico paraquedista Precursor paraquedista São cursos também feitos aqui Na cidade do Rio de Janeiro Inclusive ano que vem Vocês também vão ver Os PQD saltar É muito bom, muito emocionante E outro curso também Que a gente pode fazer É o curso de guerra na selva Esse curso acontece lá No mais nobre solo brasileiro Na Amazônia E também o curso de comandos Que vai ser na região centro-oeste Bom, e pra você Que não conseguiu passar na aviação Sim, a gente sabe Que tem um processo de seleção Muito criterioso E que infelizmente Não são todos que conseguem Alcançar o objetivo de passar Então se você está nessa situação Saiba que O sargento de manutenção de comunicações Ele tem muita oportunidade De curso no Ciavex Eu vou apresentar aqui pra vocês dois Mas se vocês entrarem No catálogo de curso do DGP Vocês vão se informar melhor Sobre os cursos que o Ciavex oferece Para os manutenção de com Bom, o primeiro curso que eu vou falar É sobre o curso de operação de estação aeronáutica E de informações aeronáuticas da aviação Esse curso está no catálogo Do DGP Como eu já falei pra vocês Esse catálogo é de 2019 E esse curso tem por finalidade Habilitar os sargentos de ocupação de cargos E o desempenho de funções ligadas Ao serviço de navegação aérea Operações de estação aeronáutica Funcionamento das salas de tráfego de aeródromos Na aviação do exército E da coleta de análise De difusão de informações Bom, esse curso Ele vai acontecer No Ciavex em Taubaté Bom, esse curso então é pra quem? É para os sargentos de carreira Da QMS de aviação apoio E os terceiros e segundos sargentos Da QMS de manutenção de comunicações E de comunicações A competência desse curso É desempenhar funções ligadas Ao serviço de navegação aérea Operação de estação aeronáutica E funcionamento das salas de tráfego Dos aeródromos na aviação do exército Então é um curso que você vai fazer ele E você vai trabalhar lá Na aviação do exército Que fica localizado em São Paulo Na cidade de Taubaté Essa portaria é a portaria de 2017 Mas como eu disse Vocês vão encontrar no catálogo Do DGP de 2019 Outro curso também Muda aí Maglena Outro curso também Posso a manhã pra facilitar a corte aqui Tá Pode ir Outro curso também Que é divulgado amplamente pela Intendência Mas que Também pode ser para as outras QMS de armas É o curso do TUTASA Que é de transporte aéreo Suprimento e serviços especiais de aviação Que também é realizado no Centro de Instrução de Aviação do Exército Que é o Ciavex Localizado em Taubaté, São Paulo Tem a duração de aproximadamente 25 semanas Ele é realizado nos anos ímpares Então um ano sim, um ano não E tem como objetivo capacitar os sargentos Nas diversas armas e quadros Como eu havia dito no começo A realizarem apoio às aeronaves de asas rotativas As suas tripulações e tropas aerotransportadas E qual que é a atribuição do sargento que vai fazer o TASA? Ele executa operações de carga interna E externos helicópteros de dotação da AVEX E realiza o abastecimento dessas aeronaves Em campanha e em exercícios Bem como deve estar apto a apoiar e atuar no planejamento Controle e trato administrativo Dos diversos materiais da aviação Fazendo a gestão completa de itens de suprimento E de consumo Ferramentais, reparáveis e permanentes Muito bem, senhores Eu sou o aluno Afernandes Aqui, o aluno César A gente vai falar um pouco Sobre os locais que a gente pode servir O aluno César vai dar uma introdução De mais ou menos como a nossa facidade aqui em M Na escolha da OEM Então, o sargento de uma discussão de comunicações Ele tem a possibilidade de servir em várias OEMs pelo Brasil Isso acaba sendo uma vantagem Pois ele pode estar servindo em batalhões logísticos Ou também de armas Pois se trata de um trabalho que a gente vai dizer Que é de suma importância para o quartel Então, a gente pode trabalhar no setor de informática Comunicação social Que é uma área que vem crescendo bastante No exército brasileiro Assim como o César já falou A nossa EQM Ele tem a facilidade de ter o Brasil todo para servir Sendo que Eu vou puxar um pouco o lado operacional Para que eles vibram Com os estágios, cursos Eu vou falar sobre alguns lugares Que a gente pode servir E que você pode vibrar muito na tropa Assim como na parte técnica Seria na informática Puxando para o lado do norte A gente teria A primeira CIACOM Em Manaus Seria um local propício para você Que é o curso de guerra na selva Nave Flu Entre outros cursos operacionais Que a selva pode proporcionar Se você almeja o estágio operacional De Caatinga Você tem três oportunidades Para servir em Recife Seja na 4ª BCOM A 7ª CIACOM E a 14ª BELOG Vale lembrar que Esses são os batalhões logísticos Não quer dizer que No Nordeste vai servir apenas Nesses locais Que são os que são destacados no mapa Exatamente E você que vibra com o curso básico Para aquedista Tem a oportunidade De solicitar o curso Principalmente aqui no Rio de Janeiro Que seria na 20ª BELOG PQDT Que fica aqui próximo da SLOG E tendo a oportunidade também De solicitar o curso básico para aquedista Em mais 6 BELOG Hoje, indo um pouco agora Da parte operacional Você, estagista de Manaus de Con Que quiser se especializar Na parte técnica do quadro Vou estar falando agora Da região centro-oeste Que é onde se localiza As principais OEMs De especialização do quadro Como, por exemplo Curso de Guerra Eletrônica Informática Avançada E etc Se localiza em Brasília Basicamente Onde fica a ESCOM Que é a principal escola De aperfeiçoamento E você também Que procura servir No extremo sul do país Há vaga para você também Principalmente em Bagé Santa Maria Benção Gonçalves Porto Alegre Santiago Alegre Entre outras localizações Que o Sargento de Manaus de Con Ele pode servir Puxando para São Paulo Você vai ter a oportunidade De servir Em um batalhão de infantaria leve Ou no próprio BELOG Mas voltando mais Para os batalhões de logísticas Você tem a segunda Cia com leve Tem a Segundo BELOG Em Campinas Décima segunda Cia com leve Em Caçapava E o vigésimo segundo BELOG Leve em Barueri Fazendo um resumo Um apoio geral De tudo que a gente falou O Sargento de Manaus de Con Ele tem o mapa todo Para servir Todo Sem exceção Dando um gancho ainda Sobre os cursos Você tem a oportunidade De fazer O curso de controle De tráfego aéreo Proporcionado no Bavex E Ciavex O batismo, né A mística É a não poder falar Como acontece Como é Você tem que viver E esse é um dia Muito marcante Na vida de todos nós Que estamos aqui Porque querem estar aqui E realmente É um dia Que você vai sair Você vai sentir realizado Vai sentir Que era aquilo Que você queria mesmo Era exatamente Onde você queria estar E vai sentir orgulho Por isso, né Com certeza Será um dia marcante A vida dos senhores Como foi no meu E como é na vida De todos os meus companheiros Aqui Do Do quadro de manutenção De comunicações Bem, as missões Que o terceiro sargento De manutenção De comunicações Pode exercer Na tropa São básicas Agora Uma premissa A gente já tem que falar O terceiro sargento É cumpridor de missão Então ele vai cumprir A missão Onde quer que ele esteja Mas O terceiro sargento De manutenção De comunicações Pode e deve Também exercer Funções Normais Como furriel Funções que Todo terceiro sargento Tem que passar ali Até para ganhar Um pouco de experiência Terceiro sargento De manutenção De comunicações Também pode exercer As funções De mecânico Ali Se servir num parque Ou num belogue E também Numa sessão De comunicações Ou num pelotão De comunicações Num quartel Convencional Mas também É importante Salientar Que Pela grade curricular Do sargento De manutenção De comunicações Ter algumas especificidades Ele pode sim Exercer funções Como Um auxiliar Do chefe Da sessão De informáticas E também Trabalhar Como eu trabalhei No pelotão De obras Olá Eu sou a Luna Querida De manutenção De comunicações Estou aqui Para responder Algumas perguntas Do senhor Vamos às perguntas O curso de manutenção De comunicações Faz parte do quadro Do material bélico? Não Durante toda a carreira Os agentes de manutenção De comunicações Vão atuar Dentro da sua área Porém No final da carreira Aqueles que chegarem Até o oficelato Vão atuar Dentro do material bélico Porque não existe Competência de manutenção De comunicações Para oficiais intermediários É necessário ter base Informática Para ingressar No quadro De manutenção De comunicações? Não Não é necessário O curso vai fornecer Todo o conhecimento Que você precisa Para desempenhar As primeiras funções Na troca Mas é claro Aquele que já tem Conhecimento da área Vai se desempenhar Muito melhor Durante as instituições Vai ter a facilidade De entender O que o instrutor Está dizendo Qual foi a nota de corte Para o ingresso No curso? A nota de corte Para o feminino Foi 6,6 Para o masculino Foi 7,2 Porém Depois da escolha Da QMS Vem outras provas E fiz o que eu pago Bastante Não cajam para essas provas Essas provas Também mudam A sua classificação Eu sou aluna parada Do curso de manutenção De comunicações Não aluna Não Não é igual A parada diária Eu sei que você fez Essa piadinha na sua cabeça Que eu escutei ela Muito no meu básico Eu vou responder Algumas perguntas Sobre algumas curiosidades Que vocês possam ter Do segundo ano De formação Como funcionam As provas Na qualificação? Bem As nossas provas Elas são extremamente Mais objetivas Com disciplinas Que nós vamos utilizar Na tropa Como telefonia Informática Ou e-log Ger-log Esse tipo de coisa E tem as disciplinas Comuns também Português Didática Metodologia De ensino superior Que Todos os alunos Fazem em conjunto Manutenção de com Faz PCI? Nós fazemos Nós realizamos PCI Inclusive nós Realizamos PCI Para Brasília No Secongex E na ESCOM Que é o principal centro De formação Do sargento De manutenção de com E Para o BESCOM Aqui no Rio Que é a principal Esse foi o nosso vídeo A nossa apresentação Do curso Da vivência Da história E da rotina Para os senhores Tentamos mostrar O nosso dia a dia De uma maneira mais informal De uma forma Que fique fácil Se vir no primeiro Como será Possivelmente A rotina de vocês Deixem vir Para o quadro De uma forma de comunicações Esperamos que os senhores Tenham gostado E antes tarde do que nunca Venham nos vender De uma forma de comunicações De uma forma de comunicações De uma forma de comunicações